Música Muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento e você hoje sabe tocar muito bem esse instrumento, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até 3 e quando eu chegar no número 3 você simplesmente de olhos fechados vai segurar, só segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3, de olhos fechados, segura o seu instrumento só, violão, guitarra, só segura, de olhos fechados, isso só segura, de olhos fechados, segura o seu instrumento, violão, guitarra, de olhos fechados, de olhos fechados, isso de olhos fechados, isso, só segura, segura, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal só segura o seu instrumento, antes de você começar a tocar você precisa afinar o seu instrumento então afina seu instrumento agora, afina Isso, vai afinando, violão, guitarra, bateria Isso, vai afinando, vai afinando Isso, a bateria, vai afina Isso, vai, é teclado Eu não sei o que é Vai, afina, afina, afina O pandeiro, legal, tá bonito no jazz Ah, vamos começar o jazz, né? Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz Vai, jazz, 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 vai Pandeiro do jazz, vai Toca, 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 vai banda Vai, 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 toca, toca Toca o teclado, vai Vai, toca, 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 violão Vai, toca a bateria, vai, vai Tocando, tocando, toca Vai tocando, tocando É o violino, é o violino aqui, ó Violino, violino, violino Vai, toca, jazz, toca o violão Vai, vai, tocando É o teclado, vai, tocando, vai É, 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 é o jazz ainda E o jazz, é jazz, é jazz Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar para o rock É o rock agora É o pandeiro do rock, vai É o violão do rock, vai Arrebenta, arrebenta, arrebenta Vai, é rock, é rock, é rock, é rock É o rock Sempre firme na cadeira Vai, é o rock, é o rock Vai batera Vai, vai, é o rock, é o rock, é o rock É o rock, vai Arrebenta do rock, vai Vai, arrebenta, vai Isso, isso Arrebenteiro do rock, vai Vai, 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 podeiro no rock Perfeita Vai, teclado, vai, vai, teclado Vai, vai, batera, vai, vai, vai Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão Fica mais difícil tocar, hein É o teclado invertido Vai, inverte a mão, fica mais difícil tocar É o podeiro invertido, vai, inverte, inverte, inverte Isso, vai, vai, tá bonito, vai banda Vai, 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 vai Tá bonito, vai Vai, tá bonito, vai Isso, vai, vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Cê vai tocar com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé Toca com o pé, com o pé Toca com o pé, com o pé Toca com o pé Com o pé Com o pé Vai tocando com o pé Tocando com o pé Tocando com o pé, vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo pro sertanejo Toca com o pé, é com o pé É o sertanejo com o pé, vai Toca com o pé, vai banda Vai, 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 vai A gente vai tocar de uma forma diferente agora, banda É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que a gente não toca mais com o pé A gente vai tocar de uma forma diferente É o mesmo instrumento Só que a gente vai tocar de uma outra forma Presta atenção, banda É o mesmo instrumento, só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Toca com a bunda, vai Toca com a bunda Vai, vai Toca com a bunda Vai, vai Toca com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos, olhos abertos A sala de paus na nossa banda Perfeito, bora lá Todos vocês, pés pra frente Mão sobre suas pernas Imagina um dia Um dia tranquilo Talvez na praia Talvez no parque Um dia com uma temperatura de aproximadamente 25 26 graus Uma temperatura muito boa Mas hoje Hoje, aqui Esse dia Você vai passar o dia mais quente Da sua vida Imagina essa temperatura Ela começando a subir Os pássaros cantando A sensação é boa Mas essa temperatura Ela começa a subir agora E rapidamente 25 26 28 30 Aquele sol do meio dia Batendo na sua testa No seu rosto Na sua cabeça E ficando cada vez mais quente 35 graus Você começa a sentir o corpo Aquecendo As mãos Começam a transpirar Você sente as mãos Transpirando agora E transpirando cada vez mais Porque já estamos Em 38 graus E essa temperatura Ela vai subindo Pelas suas pernas Pelas suas mãos E você começa a se abanar Porque tá cada vez mais quente Abana pra poder ficar Cada vez Tá esquentando cada vez mais O suor Ele escorre pela sua testa Tá muito quente Abana Abana pra ajudar Porque esse calor Tá ficando insuportável 40 graus 40 graus E esse calor Ele começa a atrair As moscas As moscas Espanta a mosca Que tá na sua frente Espanta Tira, tira Porque tá muito quente Abana um amiguinho Do lado pra ajudar Ajuda as pessoas Que estão do seu lado Abana, abana Porque tá ficando Cada vez mais insuportável Quem tá de blusa Fica muito quente Essa temperatura É insuportável Mas aquele vento do sul Derruba essa temperatura Aquele ventinho Vai soprando Lá do sul E a temperatura Agora vai começar a cair 30 20 15 graus E o frio E o frio vai tomando Conta do seu corpo A temperatura vai caindo O chão fica gelado E começa a subir Pelos seus pés Aquela temperatura Que vai caindo Cada vez mais 5 graus É insuportável Você começa a ficar Cada vez mais gelado É como se aquele frio Fosse tomando conta Do seu corpo Pindo pelos dentro Por dentro Dos seus ossos Ficando cada vez Mais frio E você começa a tremer De tanto frio Porque você não se aguenta mais O frio vai tomando conta 5 graus Menos um Só o amiguinho do lado Pra te esquentar Abraça o amiguinho do lado Abraça Abraça Só ele pra te esquentar Porque tá muito frio Muito frio É insuportável 5 4 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta ao normal 25 graus O frio vai embora E a temperatura volta Vai embora